Começa, 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 começa. Não queiras gostar de mim Sem que eu te peça Nem me digas nada que eu vi Eu não mereço Vê-se-me deitas depois Culpas do rosto Isto é sincero Porque não quero Dar-te um desgosto Diga Muito bem Força Isso mesmo Podes julgar Podes chorar Podes sorrir também De quem eu gosto Nem às paredes confesso Quem sabe se te esquece Doce que quero Quem sabe até se é por mim Mulher Eu espero Se gosto ou não Afinal Isso é comigo Mesmo que penses Que me convences Nada te digo De quem eu gosto De quem eu gosto Nem às paredes confesso E nem aposto Que não gosto de ninguém Podes chorar Podes chorar Podes chorar Podes chorar Também De quem eu gosto Obrigada E agora em inglês E agora em inglês Tão bem De quem eu gosto Nem às paredes confesso Muito obrigada a todos Nem quem acha Muito obrigada